Eu Sou Feliz Eu Só Devia Chorar Era Triste Por Não Ter Meu Bem Pra Comigo Ficar E Agora Feliz Eu Vou Viver A Cantar Eu Sou Feliz Porque O Amor Que Um Dia Foi Embora Agora Voltou Porque Gosta Só De Mim Todo Mundo Sabia Que Eu Só Vivia Chorar Era Triste Por Não Ter Meu Bem Pra Comigo Ficar E Agora Feliz Eu Vou Viver A Cantar Eu Sou Feliz Porque O Amor Que Um Dia Foi Embora Agora Voltou Porque Gosta Só De Mim Eu Sou Feliz Eu Sou Feliz Porque O Amor Que Um Dia Foi Embora Agora Voltou Porque Gosta Só De Mim Nunca Mais Vai Me Deixar O Amor Ou a denen Demonstra Gosta É Abo book O Amor Se Cri Co invento Crianon